Aposentado é encontrado morto dentro da kitnet que morava no Santa Laura, aqui na capital. As informações com o Zé Porto. Mostra aí, Porto. Já mostramos alguns casos aqui no Cadeia Neres e é um tipo de ocorrência que só vem aumentando na Grande Cuiabá. Pessoas idosas que acabam sendo encontradas mortas dentro de casa, a maioria vive sozinha. E o que aconteceu com um senhor, um aposentado de 72 anos, que morava aqui na rua São João, no bairro Santa Laura, em Cuiabá. Os vizinhos viram esse idoso pela última vez no sábado passado e depois ele não foi visto mais. Parece que ele trabalhava numa garagem no centro de Cuiabá e os vizinhos preocupados foram até a república onde ele mora, no quarto que ele morava aqui no bairro e onde a polícia está em frente ali e acabaram encontrando ele morto. Eles perceberam, acabaram abrindo a porta e vendo que o senhor estava no banheiro, inclusive, caído. E acionaram o SAMU, o SAMU esteve pelo local, confirmou o óbito dele. Informações do médico do SAMU, a princípio, pelo menos uma análise do médico, que disse que ele já pode ter entrado em óbito aí, ou seja, morreu há mais de 24 horas. E a preocupação também dos profissionais de saúde e do atendimento do SAMU é que ele pode ter passado muito frio. Informações dos vizinhos é de que o senhor Germano Marinho, dos Santos Filhos, de 72 anos, o nome dele, também consumia bebida alcoólica e tinha problema com álcool, embora era muito querido pela comunidade aqui no bairro, mas a combinação do álcool, frio, pode ter piorado a situação dele. E uma pessoa com 72 anos, naturalmente, já teria alguns problemas de saúde e ele acabou sendo encontrado morto aí, acabou morrendo sozinho dentro de uma república aqui, no bairro Santa Lala. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres.